Quando você entrou lá, você sentiu muita comparação, assim, com os guitarristas antigos? Porque, às vezes, eu vejo que os fãs do Megadeth têm muito essa coisa, principalmente com o Friedman, né? Sim, é. O Friedman e tal. É inevitável em qualquer banda, né? É inevitável, mas eu nunca me abalei por isso aí. Eu sabia, porque, assim, eu já, no Angra, e no Angra teve mudança de integrante. Eu via como... Só que como eu não fui, né? No Angra eu estava lá desde o começo, mas eu vi como as pessoas se sentiam. Nessa cobrança. Eu falei, isso aí não vai me pegar. Isso não vai me pegar. Não vou me sentir mal, porque um cara falou que eu não sou tão bom quanto o cara tal. Nunca me importei. Principalmente isso que você falou do Martin Friedman, que era o guitarrista da fase dos anos 90. Que era o cara, né? Que é considerado a fase melhor, assim. É, que ele fez o álbum que é considerado um dos melhores álbuns do metal lá com o Megadeth, que é o Rush in Peace, né? E aí, então, a galera fica maluca nele, é. Mas, assim, isso você nunca vai ganhar. Porque você nunca vai ganhar o coração. Porque, assim, na música, é que nem você falou, pô, a memória que você tem afetiva pra certos álbuns, pra certos períodos de uma banda, pra uma música, pra um solo de guitarra, você nunca vai ganhar. Você pode tocar melhor, você pode tocar mais rápido, não interessa. Aquela memória afetiva, você nunca vai ganhar daquele fã que tem, que o cara que gravou aquele álbum. Não, tem banda que eu gosto, que eu sei que é ruim, mas, meu, faz parte da minha vida e eu escuto até hoje. Exatamente. Eu sei que musicalmente não é melhor. Então, se outro cara tocar, entrar nessa banda, você sempre vai preferir o som daquela época. Aquele som, com os defeitos que seja, da gravação, da qualidade, ainda aquele som é o que tá na tua memória. Então, nunca vai ganhar, nem que você faça melhor, né? E o cara já é bom pra caramba, tipo, o cara, eu era, eu era fã, sou fã do cara. Eu era, eu conheci o Marty Friedman nos álbuns dele antes do Mega Nerd, entendeu? Era mais próximo até do guitarrista. Eu, como guitarrista, fui sempre muito ligado nos guitarristas, na música de guitarra, na coisa mais raiz da guitarra, entendeu? Então, conhecia todos esses caras, o estilo. Então, pra mim, nem foi tão difícil tirar os negócios, porque pra mim era minha linguagem. Uma coisa que eu ia te perguntar também, qual guitarrista você acha que foi mais difícil de você tirar as partes deles? Se foi os sols do Friedman, do Broderick? O mais difícil é o Friedman por causa dessa memória afetiva, né? Porque você vai tocar um negócio que os caras querem ouvir daquele jeito, os outros não tanto. Mas, tecnicamente, assim, as bases do Mustaine que... É, tecnicamente sempre tem coisas que são difíceis, outras que nem tanto, isso aí. A parte técnica pode ser difícil, mas você treina e faz. É, você resolve, né? Agora, tem aquela emoção do negócio, como o cara fazia, tal. Soar como, né? Soar como. Soar como sendo você com o seu som. É. Sabe assim? Com a tua identidade. Tipo, você vai ler um texto de alguém, mas... Sempre lê aquela identidade, mas com a tua identidade também, né? Então, você achar esse equilíbrio, esse ponto, né? De... Certo, né? De respeitar o que foi feito, mas também ao mesmo tempo você fazer do teu jeito. Sem você ficar um copiador. É, um escravo. Isso é difícil. Difícil, já, esse ponto. Mas é legal. Esses desafios são legais, né? De você fazer, né? E os shows? Você começa já a fazer show? Logo em... Aí eu fiz um... Teve o primeiro... A estreia foi difícil porque foi um show muito grande. Geralmente o legal... Legal era você fazer um show pequeno. Pequenininho pra ter... É, pra testar. DIY, né? É. Tipo, quando você faz uma turnê, geralmente a primeira cidade... Não necessariamente a maior cidade, né? Você tem, de repente, um ensaio no palco, no lugar antes, né? E aí você faz... Quando faz uma turnê. E ali não era uma turnê. Era um show só de um festival em Quebec. E era Rolling Stones num dia... Sabe o festival da cidade? Urra, sei, sei. Tipo, né? Festival de verão de Quebec, da cidade. Então um dia era Rolling Stones, depois era Foo Fighters. E no outro dia era Omega Day. Olha a responsa. Responsa, né? Então, públicos diferentes. Então era um lugar aberto. A cidade aberta. O negócio, sei lá, 50, 70 mil pessoas. Sei lá. Tipo, um mar de gente ali. Um palco gigante. Depois a estreia. Chovendo, o palco meio escorregadio. Teve televisão canadense lá. Aquela coisa. Meia opressão. Galera no Brasil. Pô, o que vai estrear? Vai passar não? Vai passar ao vivo e tal, né? Tipo, aí nem fiquei olhando no celular. Porque você fica mais preocupado, né? É. E não... Aí o festival grande, você não tem passagem de som, né? De você subir no palco antes. Regular o negócio. Tipo... A gente não... Os caras já tocam essas músicas faz tempo. Então os caras não ensaiaram muito. Ah, os caras... E aí, tipo, eu fico... Cara, os caras não vão ensaiar o show inteiro. Sem ensaio direito. E como foi? Rolou, rolou. Rolou? É, rolou, rolou. Não teve não. Não caí no palco, né? Boa. Você fica com medo, assim. E se eu escorregar? Tipo, um mico total, assim, né? Você pensa sempre o pior possível pode acontecer. Eu vou cair, quebrar alguma guitarra, quebrar no meio. Ou aquela parte super fácil, que tá só você, assim, limpinho. Aquilo que todo mundo olha só pra você. E aí você toca o negócio bem errado, assim, tipo... Ou não funciona a guitarra, né? Tipo, sabe assim. Isso pode acontecer, né? Deu tudo certo, toquei certo lá. É, foi legal, foi legal. E se for de ensaio, cara, o negócio que eu via lá no seu canal, que eu achava muito louco, era os ensaios do Megadeth. Não sei se aqui no Angra era parecido, mas, cara... Não, os americanos fazem diferente. Por quê? É muito louco. Porque, cara, por exemplo, a cena que eu achei muito louco é que eles pegavam... Tipo, são eles três lá na frente, né? Era ele, o Mustaine, e na época acho que já era o James, já, no baixo. E aí eles ensaiavam o refrão da música na posição que seria o normal, que é o Dave Mustaine no meio, tipo, o Kiko na esquerda, e o Lomêncio na direita. Depois eles trocavam. Tipo, e se o Kiko tiver no meio, o Lomêncio na esquerda, o Dave na direita. Depois trocavam de novo. E aí, imagino que vocês, por exemplo, quem tava no meio fazia a voz principal, coisa do tipo. É, é, é. Esse é o treino. Esse é o treino. Então, tipo, aqui no Brasil, geralmente, talvez várias maiores, né? Você ensaia, é uma sala de ensaio. Tipo, a gente faz uma rodinha aqui e treina as músicas, né? O ensaio ali, é, não tem esse ensaio de, tipo, você tem que saber tocar. Você tem ele em casa. Se vira você. E aí, o ensaio é pronto. É o show inteiro. Com a equipe, com todo o equipamento. Com a equipe de iluminação. Todo mundo tá lá, com todo o equipamento. Desce o caminhão, monta tudo. Até o cenário do palco, né? Todo o cenário, tudo. O final mesmo. Num galpão, põe tudo lá, monta o show. Então, os técnicos ficam lá um dia, dois dias. Porque você também vai testar o equipamento, né? Você vai testar se tá tudo funcionando. Porque as mesas, o in-ear, né? Tudo vai ser feito ali, vai ser treinado. Então, não é só a gente treinar os acordes, as notas. Isso aí você tem que saber já. Você tem que estar perfeito. É mais você vai treinar se todo o equipamento tá funcionando. Porque você tem várias coisas. Você tem vídeo rolando. Você tem aqui um clique, né? Você tem o tempo no teu ouvido aqui, pra você não perder o tempo. Pra tá sincado com vídeo. Com a luz tá tudo sincado, tá tudo programado. Então, você tem que ver se tá tudo rodando certo. E aí você faz o show. Aí, por exemplo, tem o microfone que você falou, né? Então, você tem três microfones. Você tem músicas que você vai cantar em microfone diferente. Porque tem essa preocupação. Como a gente toca e canta parado, né? Não tem um vocalista que fica correndo? O U2, Iron Maiden, sei lá, né? Tá tocando. Então, não dá pra você ficar correndo com o microfone na mão, né? Então, o único jeito é você... Se você quiser tocar e cantar no lado esquerdo do palco, você tem que cantar naquele microfone do lado esquerdo, parado ali. Ou no lado direito. Então, você define quais músicas, em qual parte da música, você vai cantar em qual microfone. Entendi. Claro que o Dave Mustaine fica no centro na maior parte do tempo, né? Mas aí você tem outros momentos que troca. Agora, quando você troca, não você não troca na louca. O cara da luz tem que saber. O cara do Inia tem que saber. Se não, eu vou pra outro microfone e só ouço a voz do outro. Então, o cara tem que mudar o que você ouve no PA, tudo. Então, tem que treinar. Todo mundo treinado pra isso. Uma coreografia absurda. É uma coreografia, exatamente. Quase a Paula Bidu. A Beyoncé. Tem uma coreografia. E na maior parte do tempo, dá certo? No final ou não? Dá certo, dá certo. É, dá. Super em cima. Mesmo que seja complicado pra caramba. É, super em cima. Todo mundo é muito bom. Todo mundo é muito bom. Ninguém começou ontem. Entendeu? Todo mundo vem já de... Ah, o cara fazia aqui, o outro fazia não sei o que. Vem de banda grande, a maioria, assim, entendeu? Vem de um certo histórico já de... Não entra novato. Se entrar novato, entra em alguma posição ali pra... Que não compromete, né? Que não compromete. Mas você falou de cenário. Essa parte, a banda decide tudo isso? Ou tem alguém que apresenta um projeto e... Tem um projeto, é. É, maquetinha, tudo isso. É, alguma coisa assim. Que legal, cara. E aí você... E aí tem a questão de custos, viabilidade, transporte... Ah, sim. Logística. Dá pra levar pra qualquer lugar. Isso cabe no pallet pra fazer medidas. Mas aí tem um cara só pra isso, né? Que... Entendi. Tem um production manager. Porra. A produção disso, qual que é o tamanho disso? Dá pra... Dá pra... Se for um festival que tem várias bandas, dá pra entrar e sair no palco isso? Ou é muito grande? Que não vai ter que... Não tem área de recuo, sabe? Tem uma série de coisas que eu nem sei tanto, assim. Mas tem um production manager. Tem um tour manager, um production manager. Pra... Pra... É que é... Geralmente, principalmente pra festival. Que você tem várias bandas, tem um entre-side equipamento. Entendeu? Então tem que ser coisas que se movimentam rápido, né? Mas quando você fala de U2, sei lá, o Paul McCartney, não sei o que. Aí já é diferente. Porque o cara tá sozinho. É, o cara tem tempo de montar. É, pro headliner, ainda mais se é... Tem menos bandas, assim. Acho que geralmente eles deixam montado também. Ou então dá um tempo maior entre a banda de abertura e... É, é o headliner, né? Exatamente. A banda principal vai ter a primazia de montar tudo antes. Né? Vai chegar mais cedo, vai montar tudo antes. A gente foi headliner várias vezes. Você monta tudo antes, pega todo o espaço. Mas tem toda uma negociação antes aí, entre os managers. Qual que é o espaço que você vai dar pra banda secundária. Entendi. Né? Tem toda uma negociação em cima, de medidas e tal. Por isso que tem várias pessoas tomando conta nisso aí. É quase uma guerra de território, né? Muitas vezes no palco. Posso me dar mais um metrinho aqui? Me dar mais um metrinho, exatamente. Me dar mais um metrinho aqui, ó. Então se você me der um metrinho aqui no palco, a gente faz isso e tal. Negociação mesmo de espaço no palco. Principalmente em festival grande. Porque quanto maior o teu espaço, melhor a qualidade do show. Porque primeiro fica mais bonito. Você tem mais área. A luz fica... Então quanto de luz você pode usar? Quanto de som você pode usar? Controle do volume em si pras bandas. A banda principal pode tocar um som mais alto do que outras. Tem todo um... É, no Rock in Rio o pessoal reclamava, né? Reclama disso, é. Que as bandas nacionais, os caras colocam o som mais quando entra. Não deixa, porque já tá no contrato. É? Eu não sei no caso do Rock in Rio, tá? Mas é... Existe isso às vezes? É, ó. A gente vai tocar nisso, as bandas anteriores não pode passar de... Tantos decibéis. Exatamente. E não pode usar tanto... Isso de luz. Não pode usar as outras luzes. Pra banda principal surpreender, né? Pra chegar e pá! Exatamente. Pra não correr o risco da banda anterior ser melhor que a banda principal. Os caras. Também, né? É. Pode acontecer, né? Claro. Então pelo menos na parte técnica, você garante que o show principal vai... É maior. Mais grande show. É, só mais... É, exatamente. É, só mais... É, só mais...